Música No dia de hoje nós vamos estar falando da privatização O objetivo principal é que a gente possa conhecer melhor o que é isso E quais as suas consequências maléficas E aí a gente poder lutar ainda mais com mais poder de conhecimento Com mais poder de convencer o nosso colega de trabalho E o que é a lógica privada aplicada ao setor público? É, por um lado, reduzir custo Como é que a gente reduz custo? É congelar salário Então, o serviço público historicamente, nas últimas décadas, tem achatado o salário Reduzir o número de trabalhadores Então, você vai ter menos gente para fazer menos serviços Lá em Campinas, particularmente, tem setores da prefeitura Que tem uma extinção, tem um setor mais operacional De manutenção das vias, coisa de obra e tal Está em extinção, só tem gente pré-convidadoria Uma boa parte da administração pública já é privatizada Uma boa parte da administração pública já é terceirizada Eu pego, quando eu pego o orçamento da saúde, por exemplo, e dou uma olhada no orçamento da saúde Seja dos municípios, seja do estado Você olha lá no item serviço de terceiros, pessoa física, pessoa jurídica No conselho municipal de saúde de Campinas, a gente obteve por uma comissão lá Que estava estudando a questão da municipal de saúde do hospital A tabela de salários no hospital, que é da OS, que é a SPDM E a tabela correspondente, foi feito um estudo que levantou a tabela correspondente na prefeitura O mais gritante, auxiliar de radiologia Quanto é o salário dele na prefeitura? A maravilha de R$ 1.300 Quanto é o salário dele na SPDM? R$ 700 Então assim, existe uma diferença de 62% entre salário 62% menor na SPDM do que na prefeitura Curiosamente, da tabela de salários, os 5 ou 6 cargos que o salário é maior na SPDM O cargo de gerente administrativo, diretor técnico, supervisor de enfermagem Os maiores cargos da hierarquia do hospital ganham praticamente o dobro no privado do que no público Mas o nosso foco é o PRL 22, que foi mandado para a Assembleia Legislativa dia 9 de dezembro, no final da tarde, segunda-feira E na terça, ia ser votado em regime de urgência E aí são dois projetos O projeto complementar à Constituição, que é o 22 Que privatiza todas as secretarias do Estado Com exceção da educação e ensino médio Porque o ensino superior está para ser privatizado E a segurança pública E à medida que se aprova esse projeto de lei Que complementa, recua o artigo da Constituição Eles já vão votar para votar o 726, que é da saúde Mas o projeto, se aprovado na forma que está hoje Ele praticamente transfere, no curto prazo, no médio prazo Todas as atividades da saúde, inclusive todos os prédios da saúde Todos os próprios hospitais, hospitais universitários, hospital geral Hospital de reabilitação, todos os laboratórios Os centros de sangue, de toda a parte central de transplantes Os centros hematológicos Então ele transfere tudo o que temos hoje para a iniciativa privada E claro que com isso nós perdemos uma condição fundamental de fazer saúde no Estado do Paraná O que nós temos hoje? Claro, é que se não houver uma grande pressão Não apenas dos servidores E não são só os servidores da saúde São todos os servidores do Estado e também dos usuários Esse projeto terá um trâmite acelerado O que nós estamos fazendo hoje é pedindo para que Além dos sindicatos, a população Os demais segmentos da população também se unam nesse processo E que mostre ao governador Carlos Alberto Que esse é um processo absolutamente contrário ao interesse público E que nosso entendimento é que ele deve ser arquivado Deve ser retirado E não deve ser votado da forma como se pretende Porque ele não cumpre absolutamente nenhuma das funções que se pretende A não ser privatizar a saúde E esse é o objetivo final desse processo Obrigado 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 Obrigado